Aqui é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer os recebidos que eu acabei de receber, tá? Da Mães e Filhas Fitas, lá de BH, da Mariana, tá? Surpreendi que recomendo. Vou deixar aí na descrição do vídeo o contato dela do WhatsApp, o Instagram, que é o catálogo dela, vai lá pra vocês dar uma olhada, tá? E vou deixar também o link do Shopee, tá, pessoal? Ela tá vendendo pelo Shopee. Shopee tem cupom de frete grátis, tá? Vamos lá dar uma olhadinha e fazer o orçamento de vocês, fazer a compra de vocês, tá bom? Surpreendigo e recomendo. Ainda, quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva, curte, ativa o sininho pra tá recebendo todas as notificações do canal, porque sempre tem novidades, tá, meus amores? Deixe o seu comentário que achou do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo pra ele tá chegando em mais pessoas, tá bom? Vamos lá, então? Chegou pra mim, tá? Essas duas fitas estampadas, elefantinho, olha que linda, pessoal. Lindas, maravilhosas. Vou deixar aqui, tá? Ela me mandou também o cartão, né, que o meu pedido chegou. Aí tá o contato dela do WhatsApp, tá, meus amores? Ela me mandou pra mim a cola, pega mil seis mil, tá? Até seis mil, tá? Também veio esses strass que eu uso bastante, tá, pessoal? Esses aqui não é um hot fix, tá? Esse aqui a gente cola com cola de silicone, ou pega mil seis mil, tá? Deixar aqui. A fita de lurex, tá, pessoal? A número dois, tá? Pra fazer os acabamentos. Pés pontada rosa, azul bebê, tá, pessoal? Linda, maravilhosa. Chegou várias cores pra ela, tá, pessoal? Gente, olha essa fita que chegou pra mim. Essa fita aqui é a nova fita da Cinebo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse plástico pra mostrar pra vocês. Olha, gente, olha que qualidade dessa fita. Ela é dupla, tá, gente? Olha que linda. Ela tem outras cores dela, tá? Ela tem ela no azul bebê, tá? Linda, maravilhosa. Chegou essa aqui também, que tem outra cor dela, tá, gente? Olha que linda. Olha a qualidade dessa fita, gente. Maravilhosa. Amei essa cor também, tá? Agora vamos pras chinesinhas, tá, pessoal? As cores que eu pedi, tá? Esse aqui é o rosê, tá bom? A cor mar. Olha que linda. Olha a qualidade, o brilho, pessoal. Essa aqui é a cor rosa forte. Muito linda também. A cor rosa médio. Vermelha, muito linda. O rosa, o pink florescente, tá? O azul bebê. A cor jeans, azul jeans. E o rosa pink. Esses são os recebidos de hoje, meus amores. Já, já vou passar tudo aqui pra vocês verem organizadinho, tá bom? Esses são os recebidos de hoje, tá, pessoal? Que eu recebi lá da Mães e Filhas Fitas, tá? Olha que fitas maravilhosas. É isso aí, meus amores. Um grande abraço. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti